Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho, aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 20 de janeiro, quarta-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Vamos chamar a presença do Espírito Santo para que Ele possa verdadeiramente conduzir-nos a uma leitura, interpretação e meditação daquilo que essa Palavra pode gerar salvação nas nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será triado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Venha, ó Santo Espírito de Deus, gerar a presença de Cristo dentro de nós, os seus sentimentos, os seus pensamentos, para que tenhamos, na leitura desse Evangelho, a presença dEle viva em nossas vidas. Te pedimos isso, confiantes na intercessão de Nossa Senhora Pietá por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Entrou outra vez na sinagoga, onde havia um homem com a mão atrofiada. Vigiavam-no para ver se o curava no sábado, com intenção de acusá-lo. Diz ao homem da mão atrofiada, ponte no centro e pergunta a eles, o que é permitido no sábado, fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar. Eles calavam, repassando sobre eles um olhar de indignação, embora dolorido por sua obstinação, diz ao homem, estende a mão. Ele estendeu a mão e a mão ficou restabelecida. Os fariseus saíram imediatamente e deliberaram com os herodianos como acabar com ele. O Evangelho de hoje nos traz a cena em que Jesus, mais uma vez, diante dos fariseus, tentava colocar de uma forma muito prática os valores do Evangelho, da boa nova, que foi a sua vida em contato próximo com a humanidade. Vimos isso nesse contexto onde, na sinagoga, Jesus vê um homem com a mão atrofiada e sente compaixão daquele estado, daquela situação que ele passava. Nós sabemos, quando lemos no Evangelho, que alguma enfermidade realmente leva Jesus a sentir compaixão. Então, esse é o primeiro ponto que nós queremos aqui destacar. Jesus sente compaixão diante das nossas enfermidades, sejam elas quais forem, de qualquer natureza. E essa aqui se tratava de um homem que tinha a mão atrofiada. O segundo ponto que nós queremos colocar aqui é o que Jesus quis realizar naquele contexto diante da presença dos fariseus. Vemos que quando Jesus percebe o olhar que os fariseus estavam diante dele, o olhar de uma observação, o olhar como quem estava esperando uma situação para colocar Jesus de uma forma difícil ali diante do povo. E Jesus, olhando aquela cena, ele coloca uma reflexão para eles. Jesus sabe, percebe, sonda e quis colocar ali para eles uma reflexão. Ou seja, Jesus ainda quis salvar os fariseus da intredulidade, da dureza dos seus corações com essa seguinte reflexão. O que é permitido no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram diante da reflexão de Jesus. Aqui nós vemos que os fariseus se colocam indiferentes aos ensinamentos do Cristo. Eles realmente não conseguem descer diante da sua soberba, do seu orgulho. E não conseguiram entrar nos sentimentos de Cristo. Por uma dureza ou por uma escolha que Jesus ainda tentava, pouco a pouco, ir quebrando, e convidando eles a conversão, e convidando eles a conhecer o anúncio da boa nova. E aqui, aqui está o ápice do Evangelho de hoje. Quando Jesus percebe que eles se calam diante dessa reflexão que ele lança, o Evangelho nos conta o que aconteceu naquela cena. Repassando sobre eles um olhar de indignação, embora dolorido por sua obstinação, diz ao homem, estende a mão. Jesus olhou com um olhar de indignação ao pecado que permanecia no coração dos fariseus. Embora, com um olhar dolorido pela situação que esses homens se encontravam de fechamento. De deixar Jesus realmente à margem. De não colocar os ensinamentos que Jesus quis deixar nesse Evangelho no centro. E aí que nós entramos. Se nós estivéssemos naquela cena, atualizando essas palavras para hoje, em tantos contextos que nós vivemos. De escuta da palavra, de convívio com outras pessoas. Ou situações que nós estamos vivendo, nós sabemos que não agrada a Deus, que não agrada aquilo que os mandamentos do Senhor nos levam à salvação. Será que Jesus tem algum olhar de indignação sobre mim e você, por pecados que nós estamos guardando, permanecendo, nos escondendo neles? Será que Jesus olha com sofrimento para mim e para você, porque nós não estamos ainda dando a abertura que Ele dia a dia vem pedindo? Para uma conversão com toda a radicalidade? Para uma conversão que gera o apaixonamento por Ele? Como nós podemos perceber isso de forma muito real e prática? Como podemos pegar esse Evangelho e deixar Ele realmente muito próximo das nossas vidas, nos questionando e meditando essa colocação? Estamos deixando Jesus com um olhar de indignação e sofrimento pelas nossas condutas? Estamos nos afastando como os fariseus se afastavam? Os fariseus tinham a graça de ver Jesus ali, perto, olharam o olhar de Jesus, sentiram a presença de Jesus. Alguns se calavam até mesmo porque viam um mistério, mas não se curvavam aquele mistério. Será que nós, nos dias de hoje, ainda estamos repetindo isso? Como realmente descer profundamente a essa meditação e nos libertarmos dessas amarras? Assim como os fariseus, nós podemos estar sim vivendo isso, mas o pior, nós podemos estar cegos. Nós podemos achar que estamos bem perto de Jesus, que estamos caminhando lado a lado com Ele, mas permanecemos no pecado e por isso nos colocamos nessa condição. De gerar um olhar de indignação de Jesus para o pecado que ainda está aqui em nós e ver o olhar sofredor de Jesus para nós. No carisma lúmen, nós costumamos dizer que quando vamos ao encontro de Jesus abandonado e encarnado nos mais pobres, nós nos derramamos naquele olhar marejado, naquele olhar sofredor. E afirmamos pelo mistério da fé de Mateus 25, 40, que ali é Jesus esperando a minha conversão, que ali é Jesus esperando a minha atitude diferente. E se eu o deixo ali, e se eu vou vivendo uma vida de omissão diante disso, eu deixo Jesus sofrer, literalmente. Como nós podemos assumir uma vida nova a partir desse Evangelho, querendo verdadeiramente arder em nós um apaixonamento por Cristo, ao ponto de deixar tudo, tudo que é lixo e ir embora. Todo apego desordenado que nós temos a pessoas, sonhos, projetos, que nos tiram da presença de Jesus, que nos tiram da docilidade de ouvir a voz do Mestre e fazer o que Ele quer, porque Ele quer a nossa felicidade, a nossa salvação. Será que nós estamos no comodismo? No comodismo de não nos deixar ser realmente colocados de uma forma profunda na vida de Jesus? E por isso estamos parando em nós mesmos? Por isso que nós não nos colocamos à disposição de amar e de servir de forma desinteressada? Tudo isso nós podemos encontrar a partir desta pequena meditação. Será que temos um olhar de Jesus de diminação por nós, por conta dos nossos pecados? E será que estamos deixando Jesus sofrer com a nossa obstinação, os nossos apegos, as desordens que nós estamos vivendo e nós não nos colocamos no processo de libertação, de cura e conversão? Não percamos tempo, meus irmãos. Não vamos nos assemelhar aos fariseus que ouvindo tudo isso, que ouvindo essa palavra, interiormente, dentro de nós, há uma postura repetitiva que diz que quer acabar com essa postura de Jesus, acabar com os sonhos de Jesus sobre a nossa vida, porque é isso que o pecado faz. Se nós permanecemos assim, ainda que nós digamos que não queiramos acabar com Jesus, como os fariseus diziam, nós acabamos com os sonhos que Ele tem para as nossas vidas. E acabamos, assim, não atualizando o mistério da vida de Jesus sobre as nossas histórias. o mistério de salvação, de conversão, de vida nova que Ele tem para mim e para você. Façamos um propósito concreto de não compactuar com tudo isso que nós aqui conseguimos colher, de deixar Jesus nesses sentimentos de indignação e de sofrimento para gerar em nós uma ardor e um apaixonamento de querer deixar Jesus no centro das nossas vidas, de queremos sermos testemunhas dos milagres que Ele faz em mim, em você, em toda a humanidade. E peçamos a intercessão de Nossa Senhora por nós para irmos até o fim nesse santo propósito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.